O NTSU traz para você as vagas que estão disponíveis na agência FGTACINE de Cachoeira do Sul. Fresador, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC. Uma vaga para vendedor. Marceneiro, uma vaga. A agência FGTACINE de Cachoeira do Sul está localizada na Rua Major Urix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51-3723-5414. Se preferir, em nossa página no Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Tchau, tchau.